Eu estou desesperado Porque tô apaixonado Uma paixão violenta Está destruindo o meu peito Quem eu amo me deixou Pra viver com outro amor E agora não tem mais jeito Olhou pra mim e falou Entre nós tudo acabou Vá embora do meu mundo Por favor me deixe em paz Eu já tenho outro alguém Procure outra também Porque não te quero mais Como dói a dor da solidão Quando se perde um grande amor Sofre o meu coração Porque ela me deixou Olhou pra mim e falou Entre nós tudo acabou Vá embora do meu mundo Por favor me deixe em paz Eu já tenho outro alguém Procure outra também Porque não te quero mais Como dói a dor da solidão Quando se perde um grande amor Quando se perde um grande amor Sofre o meu coração Porque ela me deixou Porque ela me deixou Porque ela me deixou Como dói a dor da solidão Quando se perde um grande amor Quando se perde um grande amor Quando se perde um grande amor Sofre o meu coração Sofre o meu coração Porque ela me deixou Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que estás me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Enquanto no mundo você existir Eu não vou cansar de te esperar Meu sonho é beijar tua boca pequena Porque nessa vida eu só sei te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Ela é nesse mundo A mulher que eu adoro Meu bem como eu queria Viver ao seu lado Não me acanho em dizer Que tô apaixonado Enquanto no mundo você existir Eu não vou cansar de te esperar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque nessa vida eu só sei te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Ela é nesse mundo A mulher que eu adoro Meu bem como eu queria Viver ao seu lado Não me acanho em dizer Que tô apaixonado 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 Que tô apaixonado Sinto que você já me esqueceu Será que o nosso amor já morreu Será que o nosso amor já morreu Tenho que tentar te esquecer Tenho que tentar te esquecer Você um dia De onde vai ser diferente Eu vou procurar outra mulher Eu vou procurar outra mulher Nunca mais eu vou ficar carente E só vou gostar de quem me quer Eu vou procurar outra mulher Um dia Eu vou procurar outra mulher Nunca mais eu vou ficar carente Eu vou procurar outra mulher Eu vou procurar outra mulher Eu vou procurar outra mulher Nunca mais eu vou procurar outra mulher Nunca mais eu vou ficar carente E só vou gostar de quem me quer Eu vou procurar outra mulher Você não fala comigo Eu vou procurar outra mulher Já faz mais de uma semana Mulher eu já estou pensando Eu vou procurar outra mulher E você já não me ama Meu coração não suporta Essa cruel solidão Assim tão abandonado Eu posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Mas você não quer saber Mas você não quer saber Eu passo a noite chorando Com medo de te perder Você não liga pra mim Também não escreve mais Nenhuma carta de amor Para me deixar em paz Para me deixar em paz Meu coração não suporta Essa cruel solidão Essa cruel solidão Assim tão abandonado Assim tão abandonado Eu posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Mas você não quer saber Eu passo a noite chorando Com medo de te perder Você não liga pra mim Você não liga pra mim A mim não escreve mais Nenhuma carta de amor Para me deixar em paz Nenhuma carta de amor Nenhuma carta de amor Para me deixar em paz Não faz sentido Você me trocou por outra pessoa Me pisou e jogou E me jogou fora Assim à toa Me abandonou E disse que não me quer Se esqueceu Que foi o grande amor Na sua vida Nas horas que te chamei De querida E muito lhe amou Bem vividas No nosso caminho quente de amor Se esqueceu Que foi o grande amor Que foi o grande amor Que foi o grande amor Na sua vida Nas horas que lhe chamei De querida E muito lhe amei Como mulher E eu aqui E eu aqui Ainda sou pra sua despedida Chorei demais Com a sua partida No inverno Brilho sem o seu calor Você aí Nem lembra Nossas noites bem dormidas Se esquece Nossas vidas bem vividas No nosso caminho quente No nosso caminho quente de amor E eu aqui Ainda sou pra sua despedida Chorei demais Com a sua partida No inverno Criu sem o seu calor Você aí Nem lembra Nossas noites bem dormidas Se esquece Nossas vidas bem vividas No nosso caminho quente de amor Você sabe o que fazer Pra me seduzir Você sabe me enganar Me inundir Já conhece os pontos fracos Do meu coração Você me tem a hora que quiser Em suas mãos Eu já tentei Mas não tem saída Não consigo mais tirar você Da minha vida Por mais que eu tente Eu acabo sempre em fracasso Incapaz de amar outro alguém Volto pros teus braços Só você tem Esse poder De me amar De me amar Me inundir Depois me faz sofrer Só você faz De um jeito assim Eu sempre acabo nos seus braços Você manda em mim Você sabe o que fazer Pra me seduzir Você sabe me enganar Me inundir Já conhece os pontos fracos Do meu coração Você me tem a hora que quiser Em suas mãos Eu já tentei Mas não tem saída Não consigo mais tirar você Da minha vida Por mais que eu tente Eu acabo sempre em fracasso Incapaz de amar outro alguém Volto pros teus braços Só você tem Só você tem Esse poder De me amar Me inundir Depois me faz sofrer Só você faz De um jeito assim Eu sempre acabo nos seus braços Você manda em mim Eu sempre acabo nos seus braços Você manda em mim Eu sempre acabo nos seus braços Você manda em mim Percebi Percebi Tarde demais Que te perdi Percebi Tarde demais Que sem você Não sei Me ver Percebi Tarde demais Que seu amor Por mim Morreu Se você Se você Antes Sofria Hoje Quem chora Sofria Percebi Percebi Tarde demais Que você Não é Mais menina É a Deusa Dos meus sonhos A mulher Que me fascina Se eu Te perdi Eu sei Que a culpa Não é Sua Procurei Amor Na rua Uma aventura Qualquer Se eu Te perdi Eu sei Que eu Fui O culpado Fui Alguém Fiz Tudo Errado Eu Não soube Te amar Música Percebi Tarde demais Que você Não É mais Menina É a Deusa Dos meus sonhos A mulher Que me fascina Se eu Te perdi Eu sei Que a culpa Não é Sua Procurei Amor Na rua Uma Aventura Qualquer Se eu Te perdi Eu sei Que Eu Fui O culpado Foi Eu Eu Fui É o que fiz Tudo Errado Eu Não soube Te amar Se eu Te perdi Eu sei Que a culpa Não é Sua Procurei Amor Na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Foi alguém que fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Foi alguém que fiz tudo errado Eu não soube te amar Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando meu perdão Me pedindo pra voltar Disse que era tão carente Mergulhado em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor, o seu rei Ainda sou o nome do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você não me viu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou e você não quis voltar E o meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só o outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Dizem que anda tão carente Mergulhado em solidão Mergulhado em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor, o seu rei Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você não me ouvi E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou e você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só o outro amor pode curar Já tem alguém em seu lugar Eu me lembro aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome, você não me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou e você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só o outro amor pode curar Chamei, gritei seu nome, você não me ouviu O meu coração crop O meu coração 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 O que você saiu Boa unha, boa unha padeu Boa unha, boa unha padeu Boa unha padeu Boa unha, boa unha, boa unha, boa unha, boa unha pagu 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 Boa unha, boa unha, boa unha, boa unha pagu Boa unha, boa unha, boa unha, boa unha pagu Boa unha, boa unha pagu Amém. Amém. Amém.